Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É, separa as novinhas do Rabão, que vai pro baile causa grandão A partir de agora é tudo com você, novinha Tom, 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 pacotão no chão É, separa as novinhas do Rabão, que vai pro baile causa grandão É, separa as novinhas do Rabão, que vai pro baile causa grandão Digo te amo, DJ Kiko Beach, só pra telão Digo te amo, digo te amo É, separa as novinhas do Rabão, que vai pro baile causa grandão A partir de agora é tudo com você, novinha Tom, 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 pacotão no chão É, separa as novinhas do Rabão, que vai pro baile causa grandão É, separa as novinhas do Rabão, que vai pro baile causa grandão Digo te amo